É uma honra para mim estar aqui hoje, eu admiro demais esse projeto, eu admiro os trabalhos de vocês também, sou um amigo da Margareth há muito tempo, desde que a gente se conheceu, sei lá, em 2015, 2016, em Boston, e é uma das minhas pintoras favoritas, e eu ainda vou ter um Margareth Matos na minha casa, é um projeto. E, bom, eu vim para os Estados Unidos em 2014 para ser o professor leitor do Itamaraty na Universidade de Harvard, e eu vou começar a apresentação que eu vou fazer, eu não quero me alongar muito, mas eu quero falar rapidamente o que é o programa de leitorado, dar uma ideia geral de coisas que eu fiz como leitor, falar um pouco deste livro que a gente organizou com experiências de leitorado ao redor do mundo, e também falar especificamente do artigo que eu publiquei aqui, do capítulo que eu publiquei neste livro, sobre uma exposição de arte, já que este é um programa no Zoom que vocês realizam para expor como os artistas, o que os artistas estão fazendo, eu não sou um artista, eu sou um admirador das artes e um divulgador das artes, eu tenho essa frustração, eu acho, de não fazer arte, mas, ao mesmo tempo, é interessante ficar desse outro lado, do consumo, da arte, da reflexão e também da promoção, né? Bem, o programa de leitorado do Brasil é uma iniciativa do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, de promover e difundir a cultura brasileira e a língua portuguesa da variedade brasileira nas universidades mais prestigiosas do mundo. Esse programa existe desde os anos 60, ele foi instituído com a ideia... Portugal, que tem o Instituto Camões e que tem esses programas de leitorados há muito tempo. Um professor leitor é esse enviado acadêmico do seu governo para representar os interesses do governo durante a sua missão, digamos assim. A minha missão foi de quatro anos no Departamento de Línguas Românicas, na Harvard. E trabalhando especificamente com a sessão, como chama aqui, né? Com a sub-departamento de português. Bom, então, é muito... é um papel muito estranho. Há vários estudos já a respeito da qual é a identidade desse professor leitor. Por que ele chama leitor, né? Tipo, isso vem da ideia de lector, isso é uma ideia de lecturer, ou lector, que tem na Inglaterra e tem aqui nos Estados Unidos. E ele é uma espécie de catedrático acadêmico. Aqui nos Estados Unidos, um lecturer, ele não é um professor de carreira, ele é um professor que tem um contrato temporário. Mas é muito interessante vir com essa categoria, porque te dá muitas aberturas. Tem um acesso a muitos fundos, a reuniões, a pessoas, etc. Bom, a minha missão, vindo pra cá, era um pouco obscura, né? Eu me lembro claramente que eu não sabia direito o que ia fazer aqui. Depois, lendo um pouco a respeito do programa de leitorado, o professor Leandro Diniz, da UFMG, tem uma tese sobre essas iniciativas do governo brasileiro. E essa é uma identidade que se constrói no lugar, em loco, né? Quando eu cheguei na Harvard, eu tive que adotar um livro no português intermediário, que foi o curso que eu comecei a ensinar, que era um livro muito interessante, da professora Clemence-Joé Pastré, que foi um marco no ensino de português aqui nos Estados Unidos. Ela faleceu no início deste ano, inclusive. Foi uma grande perda pra nossa área. E o livro dela chama Língua Portuguesa Através das Artes. Então, eu tinha que, basicamente, ensinar lá o subjuntivo e outras coisas gramaticais, utilizando temáticas relacionadas às artes. Então, era um capítulo sobre dança, um capítulo sobre pintura, um capítulo sobre literatura, poesia, enfim, todo um... Meio difícil, né? De dar conta de tudo e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho que crie um impacto, que seja legal, com alunos brilhantes, que são uns cavaleiros e umas pessoas educadíssimas, mas, obviamente, muito exigentes, eu acabei seguindo, então, alguns preceitos que a gente tem lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá no programa de português onde eu me formei, que tem a ver com a pedagogia de projetos. Então, assumindo duas turmas de português, português, intermédia e português, né? Que lá chamava português C. Eu resolvi que tinha vários tipos de textos em português que esses alunos já tinham condições de escrever e que poderiam se relacionar com as artes. Esse foi uma das frentes de trabalho que eu tentei desenvolver na Harvard. que os meus cursos tivessem sempre um produto final que pudesse ser apresentado para um público externo à aula. Ou seja, por exemplo, uma exposição fotográfica de fotógrafos brasileiros. E o que isso tem a ver com língua portuguesa, né? Divulgar, bom, é através da língua que se faz isso. Ou, por exemplo, ir a um programa de televisão de um canal local e dar uma entrevista sobre um curso, os resultados, as aprendizagens a partir de um curso sobre imigração de falantes de português na Nova Inglaterra, que foi um outro curso que eu ensinei. Então, sempre tinha como um ponto de culminância, né? No final do semestre tinha que haver um produto produzido. Eu continuo trabalhando nessa perspectiva. Eu gostaria de, no futuro, ter a oportunidade de conversar de novo com vocês sobre um projeto que eu estou desenvolvendo agora com a produção de livros infantis por estudantes de português em nível básico. Que está sendo uma experiência bem interessante. Mas, bom, estando na Harvard, eu tinha muitos contatos com os outros leitores ao redor do mundo. Muitos deles meus colegas da Universidade Federal de Rio Grande do Sul, que estavam em países como a China, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra. E, além disso, tinha outros conhecidos servindo como leitores na Califórnia, no Vietnã, no Cabo Verde, enfim. Daí, uma das ideias que surgiram foi com a professora Bruna Morello e a Fernanda Kramer, ambas do Programa de Português para Estrangeiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Bruna servindo na China e eu servindo aqui nos Estados Unidos, a Fernanda na África do Sul. A gente resolveu organizar um livro de artigos de experiências pedagógicas de professores leitores do Brasil. E aí, daí surgiu este livro, que se chama... Deixa eu ler, porque o título é tão grande. Ensine a Aprendizagem de Língua Portuguesa e Cultura Brasileira pelo Mundo, Experiências do Programa de Leitorado do Brasil. E, daí, a gente conseguiu reunir 14 artigos, 14 capítulos de experiências pedagógicas de 13 países diferentes. Nos Estados Unidos, a minha colega da Califórnia e eu publicamos, então foram 13 países no total. É muito interessante ver as diferentes maneiras como os leitores se constituem nos diferentes lugares, porque cada um traz a sua história, cada um traz a sua formação, a sua ideia do que é ser esse representante do governo e também as próprias possibilidades que cada um encontra nos departamentos para onde vão. Então, por exemplo, a gente teve um caso de uma leitora que escreveu um capítulo inteiro reclamando do Itamaraty, assim, né, longamente, o que não tinha a ver com a experiência pedagógica, tinha a ver com uma questão de política linguística, e aí foi meio complicado, tipo, como... porque para os parâmetros de publicação tinha que ser um relato pedagógico, então a gente deixou uma parte, a parte que estava meio grosseira, a gente pediu para melhorar um pouco como editores do livro. Mas tudo isso foi possível ver, né, com as coisas com as quais as pessoas estavam lidando. Bom, para finalizar essa segunda parte da minha apresentação, eu publiquei neste material uma experiência de trabalho com projetos, que foi a exposição Arte na Mente. Eu vou compartilhar a tela, que é uma apresentação bem curta, e vou, assim, só dar uns toques, depois a gente... o mais legal vai ser conversar sobre. Então, share. Ok, então, aqui está. Essa apresentação, o nome da exposição foi Arte na Mente, no início a gente ia chamar de Arte na Lente, mas aí a gente pensou que Arte na Mente era mais legal. Tudo isso foi discutido com os alunos, certo? Tudo isso foi uma negociação num curso intermediário. Eu tinha numa turma dez alunos e na outra turma eu tinha seis alunos. Então, isso é um projeto pedagógico, né, que foi desenvolvido no curso de Português Intermediário. Eu fiz em dois semestres, eu repeti uma vez. Então, a gente convidou fotógrafos, participantes, fotógrafos do Brasil, jovens fotógrafos, todos com carreiras iniciantes. O colega Daniel Sasso foi quem me facilitou o contato com a revista Ode, e a revista Ode, que é uma revista de super fotografia vanguardista do Brasil, e que se especializa em publicar novos fotógrafos, me colocaram em contato, então, a revista Ode me colocou em contato com a maioria desses fotógrafos. A Ananda Kuhn eu já conhecia, o Daniel Sasso também, e o Rogério Ferrari. Os outros foram por conta da revista. Então, primeiramente, foi uma experiência legal para mim conhecer todos esses fotógrafos novos, entrar em contato com eles, dizer, olha, eu sou um professor de português que está desenvolvendo isso, que você teria interesse em participar, e explicando para eles o quanto de trabalho, o quanto de tempo envolveria para eles em termos de contato com os alunos. Para os alunos, tinha várias coisas para desenvolver durante o curso. Por exemplo, a elaboração de perguntas para entrevistar o fotógrafo, a escrita de um e-mail de apresentação para o fotógrafo, dizendo meu nome é tal e eu tenho esse interesse nesse projeto. Escrever, então, entrevistar o fotógrafo por Skype, que é uma prática oral da língua, que teria que ser em português. Eu disse para eles, vocês não podem colar aqui isso, tem que ser em português, não tem problema que você precise usar inglês, mas o esforço deve ser manter a língua. Escrever as biografias dos fotógrafos, então, nessa entrevista, eles teriam acesso a essas informações biográficas. Escrever análises das fotos. Nessas entrevistas e no e-mail, eles mencionam, então, que precisam da autorização para exibir as fotos na universidade. Escrever convites para as pessoas virem à exposição, para os professores, para os colegas. Traduzir os textos para o inglês, que foi uma coisa que eu introduzi nas duas últimas semanas de aula, quando os textos já estavam prontos em português, eles tiveram que fazer a tradução para o inglês, que normalmente é um caminho contrário, muito comum na escrita e cara a partir do idioma, da língua materna para a língua adicional. E também a montagem da exposição que teve a ver com mão na massa, do tipo, assim, colocar fita dupla face, colocar as coisas na parede, etc. Então, essas foram ações que o projeto desenvolveu. Gente, o curso não foi só isso. O curso foi muito mais que isso. O curso teve aula de gramática, teve aula de pronúncia, teve aula de subjuntivo, porque Deus defenda que tanto subjuntivo tinha naquele curso só para um semestre. Era uma overdose de subjuntivo. Mas, enfim, tudo isso foi necessário e foi mobilizado para o projeto. Esse é um exemplo de e-mail que um dos alunos escreveu para o fotógrafo que ele, então, iria entrevistar. Então, para você ter uma ideia, olha quantas coisas o aluno precisa aprender. Não quer dizer que vai ser perfeito, certo? Não quer dizer que vai soar exatamente como um e-mail formal. Mas o interessante de ver aqui é o esforço que tem. E, obviamente, como vocês devem saber, isso daqui é a versão 5, 6 do texto, certo? É a reescrita da reescrita da reescrita até chegar num ponto que está no prazo para enviar, está bom o suficiente, e o aluno aprendeu a fazer coisas por essa repetição de... Ou seja, por essa revisão, desculpa, do texto, né? Então, ele aprende desde que uma carta formal se começa com prezado, termina concordialmente ou atenciosamente, até ter que fazer as perguntas, ter que ser gentil, ter que ser educado durante a carta. Isso foi um dos gêneros textuais, então, que os alunos aprenderam a escrever. Uma carta formal, se apresentando e pedindo autorização, solicitando uma entrevista. Aqui tem outros dois... Outro exemplo de texto, que é o texto de análise... Desculpa, o texto de biografia do artista. Então, numa exposição, normalmente, você tem acesso a textos sobre os artistas, certo? Um desses textos é o texto biográfico, que é curto, não pode ser muito longo, não pode ser exaustivo e tem que ser interessante o suficiente. Então, aqui está a versão que foi escrita primeiro, que é em português, e depois a tradução que o aluno fez para a sua própria língua materna em inglês. Aqui está uma das fotos do Tatewak... O nome dele é Tatewak Neo, que é um fotógrafo de São Paulo, de origem nipônica. E aí a análise do texto, da foto, para ser colocada ao lado do texto, dessa foto que chama Escultura do Inconsciente, número 5. E aí o aluno... Ou seja, a gente leu outros textos de análise, eles entraram em sites de museus brasileiros, lembraram das próprias experiências de ir a museus aqui nos Estados Unidos ou em outros países. E daí a gente negociou que o texto ia ser curto, que não ia ser muito longo, que ele ia ser bilingue, e que ele ia ter a ver, obviamente, com a entrevista que eles fizeram por Skype com os fotógrafos. Aqui está, então, quando a gente montou a exposição, certo? Tem algumas fotos. A gente fez no lobby, no saguão do departamento. a gente teve acesso a esse espaço. A gente pôde pedir um coquetelzinho com coxinhas e pão de queijo, que são, né? Normalmente, quando tem uma coisa relacionada a Brasil aqui nos Estados Unidos, a gente faz isso. Pede Guaraná. Ali está... Vocês podem ver a garrafa de Guaraná em algum lugar, por ali, né? Mas, enfim, a gente, então, pode usar esse espaço e distribuir as fotos. Vocês estão vendo, estão nas paredes, né? E os alunos, alguns deles, vocês podem ver que estão de terno e gravata, tipo, eles levaram super a sério a coisa de serem os anfitriões e eles tinham que, né, receber as pessoas. Claro que o público aqui, muitos eram falantes de inglês. Então, esse não foi um momento de muito uso da língua, mas foi um momento de exibição do trabalho que ficou lá por dois meses. Tem algumas fotos aqui de como ficou, então, exposto, né? Esses trabalhos com os textos. Podem ver que tem os textos ali ao lado. Essas são algumas das fotos que participaram. Essas são... Esse é um trabalho da Nanda Kun, que é lá do Rio Grande do Sul e está radicado agora, acho que, no Rio ou em Curitiba. Não ficou muito certo. Mas ela, basicamente, pinta sobre foto, né? É um trabalho lindo, lindo, que eu gosto bastante. Muito emocional. Esse é o Fábio Messias, que fotografa esses objetos do avô, dos tios, avôs, coisas que ele encontra nos porões das casas, dos familiares. E ele coloca, assim, nesse fundo pardo, limpo, como se... Dá uma ideia de solidão, assim, né? E tal. Aqui tem outros três, né? Tem o Rogério Ferrari, que fotografa movimentos sociais, fotografa... Ele já fotografou curdos, ciganos. Ele fotografa, normalmente, grupos que têm algum tipo de resistência em movimentos sociais. O Guilherme Minotti, que fotografou os protestos de 2013 em São Paulo. E o Daniel Sasso, que tem essa série de ideias mortas, que ele fotografava, assim, essas pessoas, assim, pareciam ser encontradas ao acaso, na natureza. Gerou um pouco de polêmica essa foto, na época, porque uma menina, uma aluna, se sentia um pouco incomodada com algumas memórias que isso gerou nela, e eu não tinha pensado nisso. Foi uma aprendizagem para mim, do tipo, mas aí o que fazer, né? Como lidar com a arte que gera perturbação, né? E quando tu tem uma resposta... Sendo professor, tu não é o curador, tu tem que lidar com todas as identidades ao mesmo tempo, entende? Então, as dinâmicas são complexas. Bom, essa é a apresentação. Deixa eu stop sharing aqui. E, bom, eu acho que... E aí, disso eu falei, desse processo todo, eu falei no livro, no artigo que eu publiquei, especialmente dando ênfase para o fato de que um programa de disciplina, isso é uma coisa bem diferente do Brasil, eu acho, o programa da disciplina aqui é meio que um contrato. Bom, é um contrato, né? Se tu sai um pouquinho do que é estabelecido, tu corre riscos muito sérios, assim, de os alunos dizerem que as regras do jogo não estão sendo cumpridas, de que as coisas ficaram muito difíceis, muito complexas, que eles escolheram o curso porque tinha programado isso, isso e isso. Então, bom, lidar com isso sendo professor novo, não sendo da casa, sendo visitante, tendo ganhado, assim, os sílabos na minha mão dizendo, é isso aqui que tu tem que fazer, segue. Fazer esse projeto, assim, traz um desafio muito grande do ponto de vista da concepção curricular, né? Não é um tipo de empreendimento fácil, ele é um empreendimento, na verdade, cansativo. Não sei se vocês se perguntaram em algum momento o que eu estava fazendo, né, para esse projeto acontecer. Tipo, sério, muitas coisas. O tempo todo, sem parado, tipo, desde comprar fita dupla face até, sabe, fazer o primeiro contato com os fotógrafos, tudo é o professor que faz, né? Então, assim, chamar a coxinha, tipo, é o professor que faz, não tem secretário, não tem... Então, dá trabalho, mas é muito interessante porque o professor também se transforma num aluno no processo. Ele aprende junto a fazer. Eu nunca tinha curado na exposição. Eu tive que aprender a fazer um pouco da coisa, entende? Tive que ler a respeito, tive que discutir com os alunos sobre a experiência, falar com outras pessoas do departamento. Tinha uma colega no espanhol que tinha a experiência de fazer isso com os alunos, mas com fotos que os próprios alunos dela faziam em comunidades imigrantes em Boston. Ela me deu muitas dicas legais. Então, e todo mundo apreciou muito a coisa de ter um trabalho que estava trazendo artistas, né, para a conversa. Bem, eu acho que eu vou abrir, então, para a gente conversar, porque eu já falei bastante, e aí a gente pode ampliar os temas. Bom, dá para perceber que aprender uma língua com arte, o resultado é muito mais gratificante, não é? Sem dúvida. Eu tive essa experiência com teatro logo quando cheguei aqui, e tive um retorno muito grande das crianças, eram crianças. Parabéns, você fez o trabalho de curadoria, fantástico, as fotos estavam muito bem colocadas, os textos, parabéns, lindos. Obrigado. Pode falar, Michele. É um trabalho de diplomata, né? Fiquei cansada, inclusive, ao ver tudo, porque eu tive uma experiência bem dramática aqui, que nem foi tão radical. Eu fui morar numa ilha que é uma reserva biológica, onde eu era arte educadora nessa ilha. E é interessante que acho que esse olhar também permeia isso que tu tá falando, porque cada pequena etapa, cada pequena coisa que tu menciona, imediatamente veio à minha cabeça a resistência, toda... Esses espaços que são abertos e dependem da gente, quando a gente responde a casa. Um minutinho, vou baixar os pontos. O processo, eu queria saber como é que foi pra ti. Desculpa, só um pouquinho, tá tendo uma interferência. Tá, só um minutinho, só um minutinho, vou ver se eu consigo. Já, pode... Desculpa. Queria saber como é que foi pra ti o dia da exibição. tipo, quando tu chegou no fim desse processo que levou a muitos aprendizados, foi o teu processo de chegada nesse lugar, tendo que construir uma identidade nesse lugar enquanto professor, ao mesmo tempo da conta do currículo, dos contatos. então, vi ali as fotos das pessoas e vi que eles estavam envolvidos, né? E como é que isso bateu em ti? Assim, foi alívio, exaustão, deu vontade de fazer de novo, nunca mais sou um louco? Como é que foi? É bem interessante pensar naquele dia, né? Especificamente, assim, eu fiquei muito nervoso, sério, tipo, nossa, com medo que desse tudo eu fiz errado, mas foi super legal. Então, logo, logo no, ou seja, eu acho que eu comecei o dia, assim, nunca mais faço e terminei, assim, louco pra fazer de novo, né? Que tem a ver, obviamente, com o medo do desconhecido. A primeira vez que tu vai fazer não é tão, não é tão fácil. Na segunda vez foi bem mais tranquilo, mas aí entram outras questões. Dá muito trabalho e é muito gratificante, então dá pra fazer, mas fica um pouco, um pouco chato fazer sozinho, sem outros professores envolvidos, certo? E aí, realmente, chegando aqui, eu tava aprendendo também uma cultura acadêmica nos Estados Unidos que tem muito a ver com, ok, tu teve a ideia, vai lá e desenvolve, e faz, e dá conta. Vindo de uma perspectiva, de um lugar onde trabalhar junto é assim, a lei, certo? tipo, então, eu, e depois eu queria fazer outras coisas também, eu queria explorar outras coisas, eu acabei ensinando outros cursos. A segunda vez que eu ensinei esse curso, a gente repetiu a exposição, mas ela foi, não foi tão, assim, não teve tanto buzz, né, tipo, a coisa foi mais discreta, foi durante, daí, uma Brasil Week, que era outro evento que eu tava ajudando a organizar, e a gente colocou as fotos ali, e, mas depois eu comecei a trabalhar com, eu fiz um projeto de lendas, de podcasts sobre lendas, ou seja, eu comecei a olhar pra outras possibilidades também que eu queria explorar, até porque a exposição, ela, ela me exigiria sempre encontrar novos fotógrafos, ter alunos dispostos a fazer, porque isso é uma parte muito importante, porque tu trabalha com os alunos como teus parceiros, não como alguém que tu dá ordem, entende? Mas alguém que aceita o empreendimento contigo. Então, pra mim, naquele dia, eu realmente quis fazer de novo, e deu pra repetir, deu pra fazer, mas depois eu também fui pra outros lados, e agora o que eu tô fazendo aqui na Framingham State, esse projeto dos livros infantis, ai, meu Deus, é uma trabalheira, uma trabalheira, uma trabalheira, mas sempre que fica pronto, dá muita, muita vontade de fazer de novo, porque a gente já tem, dos meus alunos de português básico, veja bem, a gente já tem 29 livrinhos prontos de ficção e não ficção pra auxiliar as professoras dos programas bilingües em Framingham a ensinar português, né? Framingham, sei que tem muita gente aqui que tá conectada do Brasil, eu moro numa cidade que tem 25% da população de falantes de português, especialmente brasileiros, né? Então, é uma cidade muito interessante do ponto de vista da perspectiva política e do jeito que tratam os imigrantes, então, uma das iniciativas é ter um programa bilingüe que as crianças começam no pré, no jardim, falando inglês e português, e vão, a ideia é estender isso até high school, até ensino médio. e, bom, não existe. Mais uma pergunta, quem é que tá lá? A Líria, a Líria Garcia, uma fotógrafa. Tudo bem, Líria? Tudo jóia. muito obrigada por estar aqui. Que beleza. Obrigado. Olha, eu acho, se não me engano, eu vi uma, eu tive o prazer de atender uma, eu acho que foi você, porque o seu rosto é familiar, de um crítico paulista, a Harvard trouxe pra discutir cinema brasileiro. Eu acho que você estava lá com o seu rosto. Provavelmente, acho que sim, deve ser. Eu não me lembro qual era o evento. Também não lembro, acho que foi o ano passado, eu tava tentando lembrar o nome dele aqui e não consegui, mas foi uma, pra mim foi muito interessante de ouvir ele falar dos filmes brasileiros, porque é uma área que, eu sou fotógrafa, mas o cinema é uma, é um caminho que eu quero seguir em breve. então, você também é envolvido com cinema quando você tá ensinando filmes brasileiros? Sim. Eu ainda não ensinei um curso de cinema brasileiro, eu comecei a ensinar um na Harvard, mas a gente acabou, eu tive que passar pra outro curso, o professor pegou o curso, eu tava bem, bem animado, a gente ia começar com, com Glauber Rocha, inclusive, assim, tipo, a coisa ia ser bonita. Mas, eu tenho feito, nesse sentido, eu tenho criado séries de filmes brasileiros aqui, né? Eu criei, tem um espaço cultural em Boston que chama Digaí, e o principal programa do Digaí é o Cine Digaí, né? E eu que sugeri pro Álvaro, ai meu Deus, esqueci do sobrenome dele. Lima. Lima. Álvaro Lima, criar eventos que tivessem curadorias, assim, itinerantes, Tipo, circulares, digamos, temporárias. Então, e a gente fez a experiência com o Cine Digaí, que é uma exibição de filme por mês, de uma determinada temática durante o ano inteiro, 12 filmes, sem um sem um crítico falando. Ver o filme e bater papo sobre o filme depois. Sem, tendo, assim, a gente chama um facilitador, normalmente, mas sem dar palestra, sem ensinar coisas, mas só pra deixar as pessoas contarem, relacionarem com as suas vidas, etc. E deu super certo. A gente fez essa primeira, esse primeiro programa em 2017, e a gente fez, aí eu fiz só filmes depois do ano 2000, só cinema do século XXI, e aí a gente fez de tudo, assim, desde comédias até filmes mais dramáticos e filmes mais aclamados pela crítica, né, incluindo o saneamento básico, que eu adoro, que eu adoro. É uma das minhas comédias favoritas. É, muito claro. Ah, que eu tive que incluir. E aí, então, aqui na Framingham State eu tô com o Brasil Movie Series, que é uma série de filme brasileiro, aí eu só exibo dois por por semestre, um na faculdade e outro na biblioteca pública de Framingham. A gente fez este, neste semestre, antes de fechar tudo e ficar tudo online, a gente fez o Zuzu Angel pra discutir um pouco a questão da ditadura, aí sim eu chamei a Heloísa Galvão, do Grupo da Mulher Brasileira, pra, né, que era jornalista no Rio na época que aqueles eventos com a Zuzu aconteceram. Então, a gente fez também o filme que abriu essa série foi o One Day We Arrived in Japan, que é o filme da Ana Paula Irano e do Aaron Litvin, que é sobre a imigração brasileira no Japão, que é um filme lindo, um documentário, assim, ah, é uma coisa que tem que ver. E foi um sucesso, tipo, enfim, um sucesso de público aqui é ter 70 pessoas pra ver um filme numa universidade. Tipo, 70 pessoas pra ver um filme é uau, né, e a gente conseguiu esse número na primeira exibição. Então, com o cinema eu tenho feito isso. Aqui na Framingham State eu ainda não tenho um curso de cinema, é um programa de português muito pequeno, que ainda não tem um minor ou um major em português, então, são só aulas de requerimento dos cursos de língua, então não faz muito sentido ter um curso desse ainda, mas eu tô trabalhando no sentido de desenvolver isso. Claro. Eu formei lá na Framingham State pra introdução de filme. Ah, que legal, veja. Tem uma professora lá de cinema, você vai amar ela, o nome dela é Cláudia, 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 sim, do inglês, de Irish, Irish Studies. Ela é história de cinema, eu vou, eu esqueci o nome dela. Cláudia Springer. Yes! Oh my God, I love that woman! Ela é maravilhosa e de uma, de um coração enorme e de muita sabedoria. Ela tem sido, ela tem sido uma mentora pra mim na Framingham State pra produzir pra Brasil Movie Series, porque ela já faz a série de filmes há muito tempo e ela é uma apoiadora, ela veio ver o Zuzu Angel, adorou e eu conheço o marido dela também que é um querido que trabalha com produção de cinema em Boston, o Jeff. É, mas enfim, que legal que você estudou com a Cláudia, que a Cláudia é uma... Ah, eu peguei todas as matérias que eu podia pegar com ela, eu peguei. É, ela é um amor, adoro. Dudu, você tem uma pergunta, Dudu? Pergunta não, dentro de um assunto que ele falou muito interessante, fazendo uma comparação de Brasil e o que ele disse a respeito dos alunos, que nem ele, agora no finalzinho, ele falou que nem são alunos, são parceiros no negócio, não é isso, o Everton? Então, ontem mesmo eu tive uma experiência maravilhosa a respeito do que está acontecendo, maravilhosa no sentido da experiência, mas negativa por quê? Os jovens aqui no Brasil, as mídias sociais estão massificando e eles estão ligados nas mídias sociais. Você estava dando um exemplo, claro, legal pra caramba, da experiência da escrita das cartas, com poucas palavras, pouco texto, mas bem, informando bem o conteúdo, trazendo o conteúdo. Eu achei legal isso pra caramba. é aí que eu quero dizer. A minha maior preocupação com o público, e olha, tem gente assistindo aqui na nossa live que são jovens, e eu convido eles pra assistirem. Seguinte, eles têm que ter muito mais objetividade, como os alunos da Harvard ou outra escola, ler mais, escrever mais, quanto mais escrever e errar, procurar acertar. Quantas vezes esses jovens que você falou, escreveram, reescreveram essas cartas para chegar na carta final. Então, não é nem uma pergunta, mas é uma constatação do que você falou do exemplo a respeito de quem escreve e quem procura entender o que está escrevendo e outros que, só por referências, e acham que está certo. Então, é uma linguagem que o Brasil está precisando entender que as mídias sociais são importantes. Óbvio, ok, mas para ler para escrever tem que ler muito, tem que ser criterioso e é isso que eu digo sempre para os jovens nas minhas palestras. Vocês têm que ler muito porque a partir do momento que lerem muito vai ser muito mais criativo a sua vida. Eu só queria só fazer esse adendo, Elietro, porque você tem a respeito da sua dinâmica a respeito do texto. Eu acho que é bem legal o que você está falando, mas eu, assim, tem várias questões do que você está dizendo. Primeira coisa é o Brasil. Essa pedagogia que a gente está desenvolvendo aqui, ela é brasileira, ela é genuinamente brasileira. Ela é uma pedagogia Paulo Freire, ela é uma pedagogia da responsabilidade, do pegar junto, do todo mundo estar junto, sabe? E ninguém está em uma posição de autoridade que pode tirar do outro o direito de falar, de expressar. Entende? Então, isso, primeira coisa, é uma contribuição nossa para o mundo. A pedagogia crítica, a pedagogia libertária, sabe? De envolvimento. E que, porque, assim, uma coisa que eu ouvi uma vez, eu nunca me esqueci, sabe? Obviamente, vocês podem imaginar, eu vim de uma cidade chamada Bom Retiro do Sul, uma cidadezinha pequena, eu estudei em escola pública a vida inteira, a Rosângela Reginaldo está me vendo, foi minha colega desde a primeira série e está lá, eu estou vendo ela e estou mandando um oizinho. É muito legal ver alguém que estava comigo lá, lá na primeira série, certo? Quando eu cheguei na Harvard, gente, eu estava assim, meu Deus, o que é isso? Que lugar é esse? Então, obviamente, tudo me deslumbrava, tudo, assim, me deixava, né? Mas um dia eu estava vendo uma palestra e aí o cara falando Brasil, porque assim, porque na Harvard, a Harvard seleciona só os melhores são os melhores dos melhores. Quando os caras chegam na Harvard, eles já são os melhores. Eles já são leitores proficientes, eles já tiveram todas as oportunidades para se desenvolver e serem os caras, assim, super alunos. E tipo, eles só entraram ali porque eles já são super alunos. A Harvard não vai transformar eles em super alunos. eu acho, o que que eu aprendi desses alunos? Que eles gostam de responsabilidades. E eu acho que o jovem, quando ele aprende que a responsabilidade dele gera produtos para os outros, por exemplo, tem várias experiências legais publicadas no Brasil sobre projetos, por exemplo, quando tu ensina a escrever uma carta formal, mas a carta é para resolver um problema do bairro mesmo que existe, do bairro da escola. Tipo assim, o esgoto que cada vez que chove, transborda. Então tem que aprender a escrever carta formal na aula de português, tem que escrever a carta para a prefeitura exigindo que aquilo mude. E tem que enviar a carta para o prefeito. E se o prefeito ou alguém responder, o aluno tem que receber essa resposta porque aí ele percebe, assim, o exercício da cidadania pela escrita, né? Eu acho, é Dudu, né? Dudu. Dudu, eu acho que você tem tua razão, acho que tem muita coisa de estar se perdendo tempo, assim, em mídia social, mas os alunos também escrevem ali, eles também publicam ali. Não, é perfeito, perfeito. Eu não estou criticando para cercear a liberdade de eles escreverem na mídia social. Não, é que eu acho que nós devemos nos posicionar como críticos e como professores ou palestrantes dizer para eles, olha, é legal para caramba você escrever nas mídias sociais, mas a linguagem de mídias sociais não é a leitura, não é a escrita. Eu concordo, mas depende, depende, acho que, Michele, acho que você tem um comentário, vai lá. Pode falar, Michele. mas eu não estou criticando, não estou criticando. É super interessante essa volta que a gente está dando, porque é exatamente o que o Everton falou, eu queria trazer essa pedagogia por projetos e esse jeito de olhar que constrói interlocutores acima de tudo, é muito brasileiro. Então, assim, eu acho que é muito além do, ah, não é só a mídia, eu acho as mídias sociais, acho que qualquer coisa que não for apenas para consumo, mas for consumo e produção é capaz de equilibrar psicossocialmente um aprendizado. eu sou professora de literatura e redação também, num grupo de alunos que é, tipo, viciado em Facebook, eu dei aula no Facebook, entrava no Facebook deles e dizia, ó, hoje é argumentação, hoje tu vai brigar com alguém. Então, tu vai lá, vai escrever uma postagem, aí tu vai lidar com as respostas que as outras pessoas te escreveram e depois nós vamos conversar sobre o que aconteceu. Aí a gente trabalhou polidez de linguagem, argumentação, capacidade de se colocar no lugar do outro, empatia, enfim, um processo de domesticação, digamos, daquela fúria internética que, na verdade, é uma fúria de quem não tem interlocutor, de quem está só verborragicamente colocando o ar e não entendeu que tem um leitor, tem alguém que está lendo, que está se relacionando. Eu acho, Michele, que você está falando a mesma coisa que o Dudu e que eu estou falando também, que é exatamente qual é o papel, então, do professor, né, Dudu? como que a gente faz, né? Porque não é uma questão de e-mail, não é só escrever a carta, não é só a mídia, é um posicionamento no mundo, né? E que parte de todos nós temos coisas para trocar. Então, é engraçado que quando o Everton fala, ah, eu fui para a Harvard, a primeira vez que a gente conversou sobre isso, eu pensei assim, nossa, como vai se construir esse nível de engajamento com pessoas que acham que sabem e é um outro jeito de se relacionar com quem acha que não sabe nada. E, no fundo, não existe nada disso. No fundo, são pessoas cocriando trajetos. Exatamente. Porque a grande surpresa para mim, e aí falando da experiência pessoal, são alunos que, assim, são alunos muito brilhantes, são alunos que realmente fazem as tarefas, são alunos que têm problemas, são alunos que também são jovens, têm 18 anos, 19 anos, passam no Snapchat, passam no Instagram, sabe? Mas sabem usar a coisa para... Porque no Instagram, por exemplo, no Facebook, dá para usar a língua de uma maneira muito formal, dá para usar a língua para participar de discurso político, de discussão... Bom, e de fato, como se usa para isso hoje em dia, né? É muito interessante, porque você está trazendo uma coisa... Sabe, Edu, eu não usei mídia social na época que eu fiz esse projeto. E eu ainda fico um pouco, às vezes, um pouco reticente de me jogar. Mas eu sei que é algo que eu tenho que fazer mais. Aí, agora, no meu... Vai lá. Deixa eu falar só complementar. Eu não critico o jovem que vai nas mídias sociais. Não é isso. É o português. Escrever o português e buscar ele escrever melhor. Entende? Porque a linguagem dos jovens são... Aqui no Brasil são extremamente malucas, né? O português é muito louco. E é isso que eu queria falar. Eu gostei muito em cima daquele processo que você falou de como eles fazem a carta até cansar e fazer uma bela de uma carta. Isso que eu acho legal. Sabe que é uma coisa interessante que você está dizendo? Porque tem a ver com o que a Michelle falou, né? A coisa de criar as interlocuções. Ou seja, dar para o aluno as situações de interlocução, né? Para, então, se engajar. Porque, para... Quando tu tem alguém falando contigo, tu precisa lembrar de quem tu é. Ou seja, o interlocutor produz o enunciador. Certo? Ou seja, o cara com quem tu fala define também quem tu é, como tu vai falar. Por exemplo, eu agora já estou falando tu é. Você já percebeu? Esse português está todo errado. Porque eu sou gaúcho e eu já estou, assim, no nível amigo, certo? Conversa de amigo. Sair do nível conversa palestra para conversa amiga cotidiana. Então, o legal das mídias sociais, eu acho que aí é a coisa da exploração que a gente tem que fazer como profs e o que você está dizendo para mim é muito importante, é exatamente explorar isso como leitura também, mas lembrar que não se chegou a esse modelo que a gente tem hoje de uso da língua sem antes ter passado por vários outros gêneros, né? Tem toda uma história dos textos que levaram a isso que a gente tem hoje do text message, né? A mensagem de texto ou o comentário no Facebook ou o tweet, né? Como é que tu escreve essas coisas e o que elas remetem? O tweet é uma coisa minimalista, limitada. Tem poemas que são assim, né? Tem poemas que cabem num tweet, né? Tem tweets que já nascem poéticos, né? E tem muita coisa... Por exemplo, eu penso muito assim, nas pessoas com quem eu cresci, né? A gente cresceu... Aqui eu estou vendo a Clarice, o Lucas, a Rosângela, que são lá da minha cidade. Nós vimos os nossos pais tendo muito pouco acesso à educação, certo? Os nossos pais com poucas oportunidades, sem escola, numa época que o Brasil não priorizava a universalização da educação. Hoje, a minha mãe escreve, ela lê, ela... Tudo assim, na rede, né? Claro que, se a minha mãe tivesse tido mais oportunidades, por exemplo, de... Talvez ela pudesse escrever mais coisas. Talvez as participações fossem mais amplas. Mas eu acho que nunca se leu tanto e se escreveu tanto. Só que, claro, cada vez se lê menos livro, cada vez se lê menos poesia. Ou não, eu não sei, talvez seja uma impressão minha também. Mas isso também, professor, eu acho que nós, que somos bilingües, né? Que a gente fizemos cursos de inglês, tem essa coisa também, entendeu? De como a gente cresceu aprendendo português no Brasil, fazendo toda aquela conjugação verbal e aí você, né? Aí você vem pros Estados Unidos e você vai numa aula de inglês e você... Aí mais... Eu, quando eu fiz o inglês, eu tava mais preocupado com a fonética do que a escrita, né? E, inclusive, e tudo muda, como o inglês também tá tendo essa preocupação de que no texto, na mídia social, a língua está se perdendo, entendeu? Eu trabalho com muitos jovens, milênios, né? Milênios. Milênios. E eles, às vezes, eles me mandam uma mensagem e eu tenho que procurar o que que é. Eu digo que são três, são três, são três vogais. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que a comunicação de uma forma ou outra ela tá mudando. Eu achei interessante a forma como você buscou esse... Então, é... Mas, Cid, tem tudo a ver com o que você tá dizendo. Tá mudando e vai mudar e vai continuar mudando. O inglês, tá? Eu me formei em português e inglês na URGS, lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E aí, eu me mudei para o Equador e aprendi espanhol e o inglês, assim, coitado do inglês. Aí, quando chegou a época dessa candidatura para essa vaga, meu Deus, eu tive que, assim, retomar o inglês de maneira, né, urgente, emergencial. E, quando eu cheguei aqui, eu achei que todo mundo ia me dizer assim, How are you? I'm fine. And you? Good, thanks. E ia ser assim. Não, tipo, não. Tipo, tudo que eu aprendi nas aulas lá, tipo, não era, na verdade. Por exemplo, nem todas as perguntas começam com Do you? Ou Did you? Não. Tá indo. Se faz perguntas sem fazer assim. A coisa é muito mais fluida e muito mais dinâmica. E trata-se de uma língua que, olhando de fora, a gente pensa assim, mas por que que é assim? Eu que não entendo. Não, gente. Tipo, é uma língua difícil de entender. A pronúncia, e você falou da questão fonética, a pronúncia do inglês é uma mistureba de influências que vem assim, francês, alemão, assim, os nórdicos, o celta, é um monte de línguas, é um caldeirão de influências na língua inglesa. E aí, uma coisa que depois que eu passei da fase do meu Deus, eu não sei inglês porque eu cheguei aqui, né, e tinha que ensinar e tava, ia nas reuniões, na Harvard, imagina, e te dá um branco e tu não lembra da palavra, assim, tipo, sabe o que é isso, gente? Sabe o que é o nível de ansiedade de uma pessoinha? Tipo assim, ter um branco numa reunião com aqueles professores? É difícil. mas depois de um tempo a coisa melhora, tu fica mais fluente e eu comecei a me dar conta que as pessoas erram pronúncia ou não erram ou tem várias possibilidades de pronunciar as coisas e às vezes um imigrante que tá aprendendo, ele fala de um jeito, as pessoas ajudam, as pessoas fazem um esforço, elas entendem. Então, a língua inglesa, pra mim, é a que mais vai mudar porque, assim, todas as influências que o inglês tem aqui nos Estados Unidos, por exemplo, de falantes de línguas de todo o mundo, todos os países do mundo estão aqui, certo? Tem gente aqui fazendo coisas, trabalhando, dando aula, tipo, enfim, ganhando dinheiro, enfim, as pessoas, elas estão conversando com pessoas, elas estão aprendendo inglês, elas estão trazendo pras suas pronúncias influências das suas línguas maternas, certo? Por exemplo, a Índia, na Índia, o inglês é língua oficial, é uma língua de colonização lá e tal. O inglês da Índia não é menos inglês do que o inglês de qualquer outro lugar. Eu não consigo entender muitas pessoas que vêm de lá, porque é um outro sotaque, porque é um outro jeito de falar a língua, certo? A mesma coisa na Austrália, tipo, não entendo direito. Mas, além disso, tem o inglês que os brasileiros falam, tem o inglês que os falantes de espanhol falam, tem o inglês que os falantes de espanhol, tem o chinês, tem o inglês que os falantes, entende? Então, o inglês vai mudar e vai mudar e vai mudar e vai mudar. Palavras do espanhol como amigo, como taco, né? A aguacate, tipo, são palavras que já estão, assim, se espalhando, né? e vão seguir. Exato. Magalhães, você tem uma pergunta, você queria falar alguma coisa? Não, porque logo no começo, a gente, pelo projeto do professor, ele fez o começo, o meio e o fim. Há 14 anos, atrás, quando eu cheguei aqui, eu fui contratada para uma escola que era para ensinar as crianças a falar em português, porque elas se recusavam. Elas eram adolescentes, então, o que eu fiz? Não tinha ensino nenhum, né? Na cabeça, veio colocar essas crianças com a arte. Nós fizemos uma peça de teatro onde elas escolheram o tema, onde elas fizeram, junto comigo, as roupas, fizeram o cenário, aprenderam como é que se vende um ingresso, elas aprenderam tudo, porque você tinha que saber também quem é que está por trás disso, da iluminação, do cenário. E o tema era, 14 anos atrás, era sobre reciclagem. E elas começaram a reciclar dentro da escola, quase fui morta na escola da King Hope, porque as crianças começaram a pegar lixo. E foi um resgate, foi uma maravilhosa peça. Mas ela teve um começo, um meio e um fim. Pergunta, eles falam português. se apaixonaram. Aí começaram, eles queriam que a criança falasse português e não tinha nada que brilhava os olhos. Então, as adolescentes, eu comecei a pedir revista do Brasil, Capricho, aquelas revistas mais femininas que a menina gosta. Os meninos eram o gibi do Cebolinha. Então, eu fui colocando coisas atuais para que eles se apaixonassem depois. E acontece que hoje eu encontro com eles na rua, eles falam, ai, tia. Então, ninguém me falou. Eu fui e falei assim, não, tem que ser de outra forma. Não aprendi e vi que a arte realmente ajudou bastante. Eles ficavam com os olhos brilhando. Então, é isso. Eu acho que tem que ter o envolvimento. Se não tiver esse movimento, aí é chato. É, eu acho que é isso. Porque aí você cria também uma responsabilidade. Nós temos que fazer uma peça, nós temos que entregar um produto, nós temos que, né, tem todo um público lá fora esperando, gera uma expectativa. Tem a coisa da reciclagem, que é um tema de cidadania importante, de aprendizagem, que tem a ver com o impacto na escola. É muito interessante isso. Eu acho que lá no programa de português para estrangeiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem um programa, esse é um programa de língua, de língua portuguesa só para estrangeiros que vêm fazer intercâmbio lá em Porto Alegre, certo? Então, tem muitos convênios com a China, com a Coreia do Sul, alguns convênios com os Estados Unidos, muitos estudantes da América Hispânica, né, ali, falantes de espanhol, que estão se mudando para o Brasil para fazer residência médica e precisam aprender a língua em tempo. Eles têm os cursos de português assim, português 1, português 2, português 3, mas o cara tem que fazer esse e um curso de escrita ao mesmo tempo, para aquele nível que ele está. depois que ele chega ali no nível intermediário, ele pode fazer aquele curso de língua, mas aí ele também tem que fazer um curso de contação de história, ou um curso de prática teatral, ou um curso de peças radiofônicas, ou um curso de cinema, mas aí, nos cursos de cinema, eles não fazem, eles não ficam estudando só os filmes, eles fazem o filme. O da peça, por exemplo, o da prática teatral, os alunos, os estrangeiros, lá em Porto Alegre, eles entram em cartaz num teatro, que é aquele teatro lá na Érico Veríssimo. É o Teatro Érico Veríssimo, eu acho, né? O Michele. Aquele na... Lá na... É a sala Álvaro Moreira e do lado é o Teatro Érico Veríssimo. A Michele, para me ajudar a lembrar o nome do teatro. Tô procurando em tanta gente aqui. Não é, Michele. Tá cheia a sala. Pode falar. É no Centro Municipal de Cultura. Isso. Ah, é o Teatro Renascença. Teatro Renascença. Teatro Renascença. Isso aí. Então, os alunos estrangeiros têm uma noite lá que eles apresentam uma peça para todo o público da cidade. Imagina que é isso. Tipo, tu vem fazer um intercâmbio, certo? Aí, do nada, te diz assim, ah, ok, aí tu tem que fazer essa aula aqui que, entre outras coisas, tu vai fazer uma peça, tipo, apresentada no teatro. Coitados dos caras. Mas, gente, eles aprendem. Tipo, e aí, aprender a língua vira assim, eu não tenho que aprender a língua para colecionar palavras. Eu tenho que aprender a língua porque eu tenho que aparecer num palco e memorizar. Entende? Claro que eles já são nível intermediário para avançado, nesse caso. Ninguém vai colocar uns pobres, coitados, de nível básico lá no palco para passar vergonha. Não. Mas tem um preparo. A professora de português trabalha com uma professora de teatro. Entende? Tudo isso dá para fazer também porque é uma universidade federal, porque tem bolsistas, porque tem gente que quer fazer, ganhar bolsa para fazer isso. Então, nesse sentido, nossa, tipo, a gente faz tantas coisas legais, sabe? E trabalhar com arte muda tudo. Acho que... Bacana. Falando em trabalhar com arte, Cláudia Fix. Oi. Oi, Cláudia. Posso falar? Pode falar. Ah! Ai, oi, gente. Espero que vocês tenham tido uma semana maravilhosa. Sexta-feira. Olha, eu já tomei um pouquinho de vinho, tá? Então, por favor, faz assim. Eu acabei o meu. Eu adoro esse happy hour. A gente tinha que fazer o Mostra e a Sua Cara happy hour no Friday, né? Para a gente poder... Bom, Everton, parabéns. Adorei. Eu não peguei o comecinho, mas quero saber bastante, quero saber mais detalhes sobre o seu trabalho. Adorei a sua coragem. Eu acho que você realmente, além de ser professora, você é um curador, né? Você fez um total trabalho de curadoria, porque você fez toda essa partida que você falou de... Todo o cuidado com tudo, né? Aqui nos Estados Unidos a gente é muito, é isso que você falou, a gente tem que fazer tudo. E isso é o trabalho de um curador, né? Que é a cura, né? Que é aquela... A palavra cura, a gente cuida de tudo, né? Você cuida dos alunos, da escola, da política, de manter a arte que você está publicando salva, né? Então, eu acho que isso é fantástico. Você falou uma coisa da questão da aluna, né? Que se sentiu mal. Então, por um lado, quando eu escuto isso, obviamente eu tenho um sentimento de compaixão, óbvio, mas ao mesmo tempo eu fico feliz porque a arte provoca. E vocês que são artistas que fazem arte, que promovem a arte, a gente sabe que a gente quer provocar, que vocês querem provocar. E isso é fantástico. Então, realmente, é... 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 Por acudir, né? A reação das pessoas. Mas tem artistas que têm essa proposta. Olha, eu provoco. Como você vai reagir não é problema meu. Né? Então, tem uma questão bem pessoal, assim, né? Até onde a gente pode influenciar. Mas eu acho fantástico isso. É... A outra questão que eu queria falar e... Eu queria... É uma pergunta. Eu queria saber como é a parte financeira disso e como você consegue o suporte financeiro. Isso é a pergunta. Quero fazer um outro comentário sobre a questão que vocês estão falando da língua, da... De aprender, de assimilação. É... Um comentário. Quando eu cheguei aqui 20 anos atrás, eu achava muito engraçado que as pessoas falavam pra mim se eu queria fazer um curso pra perder o sotaque. Isso há 20 anos atrás. E eu já falava, gente, por que eu quero perder o sotaque? Quer dizer, imagina! Que absurdo! Eu achava isso uma ofensa, uma ignorância. E hoje em dia, mudou tanto a coisa que se você fala pra alguém que alguém tem sotaque, você pode sofrer um processo. Exatamente. Como assim? Eu tenho que me orgulhar do meu. Se você não me entende, se vira. Accentism. Não é? Eu achei tão engraçado. Era uma coisa meio instintiva a minha. E eu até fiquei pensando, será que eu tenho que perder meu sotaque? É uma coisa mais maluca. E eu acho que a gente alcançou, né? Realmente a civilização evoluiu um pouco. A gente não precisa ficar preocupado com o sotaque, que é uma coisa realmente absurda. Mais uma coisa rapidinha é que eu conheço um pessoal no Emerson College e eles têm lá um departamento gigante de TV, de filme. Então, queria saber. Depois, até offline, a gente pode conversar depois. se você conhece um pessoal lá e se tem condições de fazer alguma coisa com eles. Eu conheço um pessoal. E a minha última pergunta, além de querer saber a resposta sobre o orçamento e quem paga e como você consegue se virar nisso, é onde você mora? Bom, começo por essa, então. Eu moro em Framingham. Ah, tudo bem. Framingham, pertinho de mim. Você mora onde? Eu moro pertinho de Worcester, mas eu trabalho em Boston, então Framingham é a minha caminho da roça. Passa. Sim, eu adoro morar aqui. Eu sou, assim, um entusiasta dessa cidade. Eu sou parte do Framingham Cultural Council também, que me dá muito orgulho. Eu sou muito feliz de poder participar das decisões de orçamento para a arte, para a cultura na cidade. Está sendo uma lição, assim, para mim, maravilhosa. Bom, mas entrando nas questões, muito obrigado, Cláudia, por trazer esses pontos. Eu acho que você falou coisas tão legais e é tão bacana. Às vezes, assim, você não precisa ser de uma área de letras, por exemplo, para entender que a língua é uma coisa que nos define como seres humanos essencialmente. A língua é a primeira coisa que nos faz humanos. Nada mais. Nada vem antes do que a língua. Porque, claro que a gente tem toda uma estrutura para que isso aconteça, todo um design, digamos assim, mas é a língua que nos faz ser quem a gente é. O jeito que nós falamos é o que nós somos. Diz de onde tu vem, diz por onde tu passou, fala de tantas coisas. Então, eu vou começar com a coisa do sotaque. Não se perde sotaque. Sotaque é identidade. Sotaque é teu. Claro que tem gente que tem menos e gente que tem mais, mas não deveria ser um problema. Sempre quando, claro, desde que a gente consiga se entender sempre. Mas, gente, mesmo assim, sempre dá para perguntar o que você quis dizer. Ou você poderia repetir. Ou seja, não tem nenhum problema, entende? Tipo, e eu acho que sim, se teve muitos avanços nesse sentido. Hoje, a gente pode, aqui nos Estados Unidos se fala da questão do accentism, que é assim, preconceito pelo sotaque da pessoa. Isso já existe, mas ainda existe esse preconceito. E se as pessoas, às vezes, tentem vergonha dos seus sotaques, é porque elas sofrem com isso também. E isso é muito triste, porque eu, bom, eu vim para cá e fiquei lá na bolha de Harvard por quatro anos. A bolha de Harvard, Harvard é um lugar onde ninguém critica o teu sotaque, ninguém te olha. Tipo, é um negócio assim, super progressista, super, tipo, muitas coisas resolvidas e que tem lá os seus preconceitos também, obviamente. Quando eu me mudei para cá, eu comecei a receber olhares porque eu falava português. Mesmo que português seja a segunda língua mais falada aqui. Eu nunca tinha sentido isso, eu nunca tinha sentido em, assim, numa situação de julgamento ou mesmo, talvez, quem sabe, de perigo. Bullying, né? Tipo, bullying. Não, sabe aquela coisa assim, você não sabe quando alguém vai... É, o risco de sofrer um bullying, de alguém dizer assim, vai aprender a falar inglês, sabe? Porque passar por isso... Ou corrigir, né? Ou corrigir você. Ninguém corrige alguém que fala inglês na Inglaterra ou alguém que fala inglês britânico ou... Os australianos falam tomato. Eles falam tomato e ninguém corrige ele, né? Ninguém corrige. Exatamente. Então, a correção, ela nem ser... Ela normalmente não é uma correção linguística, ela é uma outra coisa que tá acontecendo ali. É uma outra ação. Então, o que as pessoas fazem quando elas dizem uma coisa, né? Tipo, que alguém... Por exemplo, uma das coisas que é microagression, né? Microagressão é assim... Ah, eu não tô entendendo o que você quer dizer. Na verdade, a pessoa tá entendendo, mas é que ela tá querendo tornar relevante o fato de que você não usou uma palavra bem, etc. Isso acontece. Não é comum aqui, pelo menos nessa região, mas a gente sabe que no meio dos Estados Unidos isso acontece bastante. Acho que tem partes do país que estão mais bem resolvidas com isso. Mas, sim, sotaque não deveria ser um problema. A gente não deveria ter vergonha. Acho que a gente deveria, assim, entender que é parte do que nos define também o jeito que nós falamos, né? Isso que eu tava dizendo, os nossos sotaques vão mudar o inglês. E vai ser assim, tipo, o inglês não tava aqui quando os indígenas estavam aqui. E as línguas indígenas morreram neste país. Desapareceram, entende? Quantas línguas indígenas morrem, tipo, semanalmente aqui? Isso é verdade. Isso é uma realidade. Não só aqui, mas no mundo onde tem pressões de línguas dominantes, tem toda uma área de estudo sobre isso e é muito interessante. Eu acho que você ia adorar porque tem tudo a ver com o jeito que você pensa. Só pra colocar um detalhe, professor, amanhã a gente vai estar com a Márcia Cambeba, que é uma defensora da língua indígena do Amazonas. Ela vai estar aqui falando sobre isso, poemas, músicas, com a língua dos Cambebas da Amazônia. É maravilha. Muito bacana. Só pra já dar um deixa. Não quero perder. Não perca. Bom, a outra coisa que eu acho que é muito importante, eu não queria, eu sei que eu tô me alongando, mas você levantou várias questões. Bom, professor, curador. Bom, primeiro professor, né? Tem essa questão e aí tem responsabilidades, mas também tem a outra coisa, professor do college, professor na universidade, te dá muito mais liberdade. Uma vez, logo no início, eu queria saber se eu trabalhava com funk na aula, eu tava em dúvida se eu ia passar um funk pros alunos, porque eu fiquei pensando, vai que alguém diz alguma coisa e aí me causa um problemão, sabe? Do tipo, tá, eu poderia me economizar este... Eu fui conversar com o meu supervisor, que é um cara que estuda poesia de aquela cantiga de amigos, sabe, Michele, lá da Idade Média, das navegações, assim, pós, né? Portuguesa. Ele falou assim, óbvio, se você não tem que me perguntar isso, você é livre pra fazer o que você quiser. Isso não é a realidade numa escola, por exemplo. As escolhas que um professor faz numa escola pra elementar, né, pra fundamental e médio, passa pela questão dos pais, passa por muito, ou seja, os professores de escola, eu acho que tem muito mais controle, muito mais pressão, e por isso eu gosto muito do meu trabalho aqui, eu tenho uma liberdade muito grande, uma liberdade que é preservada, que é protegida, e isso entra com a questão dos fundos que você perguntou, as universidades dão esses fundos, né? Com o projeto dos livros infantis, agora, por exemplo, eu consigo, todo semestre, eu me inscrevo, eu escrevo o projeto e ganho o dinheiro pra imprimir os livros e mandar pras escolas. Isso, né, é um dinheiro que tem na universidade pra fazer. Na Harvard, tinha o dinheiro pra fazer as impressões, tinha o dinheiro pra comprar as moldurinhas, tinha o dinheiro pro coquetel, eu não pude pagar os fotógrafos, foi tudo voluntário, mas tinha, então, aqui, tem, nas universidades, normalmente, tu tem acesso a fundos. Eu agora, eu tô numa universidade estadual, ou seja, os meus fundos são limitadíssimos. Antes, eu estava numa universidade que tem o dinheiro que alguns países têm. Que foco e pote. É, tipo assim, a Harvard tem no caixa, assim, o produto interno bruto de alguns países centro-americanos. 200 milhões eles têm no endowment deles. Não, o endowment da Harvard, o endowment da Harvard é quase 40 bilhões. Uau! De dólares. É. É o endowment, né, esse é o endowment, ou seja, é todo o dinheiro que eles têm investido, por exemplo, eles investem, por exemplo, em petróleo, que é uma coisa que gera muita polêmica na universidade. Entre outras coisas, eles têm vários investimentos. Que é muita doação, né, gente? Muita doação. Só um cara, eu me lembro na época que eu estava, que foi o Chang, né? Ele doou... É, o chinês. É, ele doou 300 milhões de uma vez só. e ele... E a escola de medicina mudou o nome pro nome do pai dele por causa desses 300 milhões. De public health. De public health. É. 300 milhões é quase um bilhão de reais. Tipo, em uma doação, é outra vida, né? Tipo, então, tem dinheiro pra fazer as coisas, sem dúvidas. Mas, aqui na Framingham State é bem mais modesto, mas é ótimo, dá pra fazer muita coisa, é suficiente. Eu queria engatar na Cláudia, porque eu acho que daí estende um pouco mais a conversa. Que tu falou essa coisa do professor, curador. Então, foi um aprendizado pra ti, já que a gente tá falando de processo de aprendizagem, né? Porque são lugares diferentes. O do fruir, o do ser o curador, o de ser o professor. A nossa tendência é explicar coisas que não precisam ser explicadas quando a gente é professor. e deixar os espaços pro sentir quando a gente é curador, né? Então, eu queria saber na tua experiência esse impacto também nessa trajetória professor, curador, já que tu mencionou também, né? A Cláudia também falou dessa questão de alguém se sentir mal, qual é o meu grau de responsabilidade em relação a isso? porque as aulas não foram sobre arte, mas, de certa maneira, a colateralidade da arte tava ali porque tem a explicação que eu vou dar pro público, a descrição da imagem, a biografia do autor, de certa maneira, tá tendo uma educação em relação à arte também, quando tu tá usando isso como um instrumento, né? É, na verdade, este curso, ele era um curso que a gente usava um material que era aprendendo português através das artes, mas ele era muito enciclopédico, ele não era de experiência, certo? Ele era, assim, de aprender o nome dos artistas e as escolas artísticas, sabe? Uma coisa mais, assim. Essa, porque, assim, muitos dos alunos são artistas, eles fazem coisas, eu não teria como explorar tudo isso, a ideia de ter a exposição era exatamente um ponto de convergência pra todos e que todos iam assumir um papel possível no futuro. Se tu trabalha numa empresa, pode ser que a empresa um dia te peça ai, olha, organiza aí um negócio de arte porque a gente vai abater do imposto, sei lá, entende? Tipo, sempre pode passar por uma experiência que vai ter a ver com a... Ou pode passar com a coisa de realmente tu vai te dedicar a isso. Mas também passou pela experiência deles com as fotos, em fruir com as fotos, em interpretar as fotos, em falar, escrever sobre elas, se apaixonar por elas e também as reações de desconforto. A questão da foto do Daniel é que tem uma outra série dele que é o que estava acontecendo antes daquela foto. E a aluna teve acesso também a essas outras fotos que ele compartilhou. e essas fotos elas... Sim, geram um combo. E aquelas fotos da outra série elas sugerem suicídio. E isso é um tema muito complicado. Assim, pra tratar escolarmente, digamos. Entende? Tipo, eu acho que sim, é um tema, tem que falar, tem que conversar. Mas quando tu tá naquele espaço, aqui tem uma coisa muito assim de... O lugar que tu estuda tem que ser um lugar que te gera uma sensação 100% de segurança. E de conforto. Certo? Tu não sente nenhum tipo de... E o contato com aquilo engatilhou algo pra ela. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi, talvez ela tenha uma amiga, um amigo que tenha se suicidado, por exemplo. talvez ela tenha tido algum parente, alguma coisa. E isso é uma experiência traumática. Então, pra mim, a primeira coisa que veio... Primeiro, eu não tinha pensado nas fotos da minha. Eu não tinha lido daquele jeito. Nunca me incomodou de nenhuma forma. Qual é a aprendizagem? Eu comecei a perguntar mais sobre as coisas. Tipo, tá, mas isso daqui pode gerar um desconforto? Pode ser... Porque... E aí, o que eu faço se... é sempre um... Porque aí tu entra num território muito perigoso de... Tu vai censurar a foto? Tu vai tirar da... Tu vai dizer assim, ah, não, essa daqui eu não vou colocar porque... É um tema muito complicado. Eu acho que caso a caso tu acaba tomando decisões... Por exemplo, com música isso acontece. Tem todo um preconceito com funk, por exemplo, pelo uso de palavrões, às vezes, ou de jeitos, ou de coisas que falam que... Mas que são coisas do cotidiano das pessoas também. E... É complexo. Mas eu já vi de tudo aqui. Tipo, assim, por exemplo, gente dizendo pra não colocar um vídeo da Anitta porque... Por isso, por isso, por isso. e gente dizendo não, tem que colocar por isso, por isso, por isso. E aí os discursos são... Os dois discursos são ótimos, entende? Vira uma arena. Vira uma arena. Mas, gente, eu queria só fazer um comentário. Vocês precisam conhecer a Michelle Esgueto Carvalho. Eu tô tão feliz que a Michelle veio aqui conversar com a gente hoje porque a Michelle é uma influência pra mim, tá? A primeira coisa. E é uma arte educadora que... Com uma... assim, com um superpoder transformacional, eu diria. Michelle teve vários projetos... Bom... Michelle, na verdade, tem vários. Meu Deus, eu não sei nem de qual falar, Michelle, mas eu vou falar da Casa Grande, que foi um projeto que tu ganhou um funarte, né? que é uma coisa assim sem precedentes o tamanho do empreendimento e eu acho que vocês deveriam... É, Michelle, pega o nosso contato pra que você possa vir falar um pouquinho desse projeto com a gente que é muito bom. A gente tá cheio até maio, mas a gente pode colocar você... Vai continuar. Vai continuar. que a gente ainda... Tem que conhecer a Michelle. Exato. Então, eu vou... Eu vou colocar o contato aqui e aí você entra em contato com a gente pra gente marcar alguma coisa, tá bom, Michelle? Sim. O que tá chamando? Tu tá chamando de onde? Qual é? Eu tô em Maine e eu sou artista plástico aqui em Maine. Eu já vivo nos Estados Unidos há 22 anos e a gente iniciou esse projeto eu e a Magalhães Matos há 26 dias atrás. E é uma forma de se comunicar, de trocar ideias, né? Principalmente nessa época que tá tão complicada em relação à criatividade. Você tá tão focado nas notícias, coisas negativas, às vezes, mais bombardeado com essas coisas do que uma conversa orgânica que aconteceu o nosso e a sua cara. Então, e a gente tem distribuído muito amor, muita informação, entendeu? E tá acontecendo. Organicamente, isso tá se transformando numa plataforma onde as pessoas se sentem bem, você tá dentro da sua casa, no seu infinito particular e ao mesmo tempo você tá sendo você, você mesmo. Sempre que eu venho eu saio feliz dessa forma. Exato. Então, a gente acredita que a arte cura. Então, a gente tá aqui, né, Margareth Matos, pra ajudar a curar, a curar, entendeu? Todas essas negatividades essas coisas. Claro, eu acredito também que toda vez que a gente vem nesse momento, a gente conversa e reparte, eu acredito que nós estamos elevando outras pessoas que também podem fazer a mesma coisa até dentro da sua casa. Elevar o seu esposo, a sua esposa, os seus amigos, os seus irmãos e também alguém que saia lá fora, que tem que sair, que não pode ficar dentro de casa por um motivo qualquer, está sendo mais, tendo mais solidariedade lá fora também. Então, a solidariedade começa aqui e não sabe aonde que vai parar. Então, é isso que eu penso, né, Margareth Matos? Sim, eu acho que também o que tá acontecendo é capacitar, né, alguns artistas ou pessoas que querem escrever, a gente traz, de primeiro, não tínhamos um tema, hoje a gente já tem um tema e aí a pessoa se, nossa, hoje, então já tá vindo. Então, eu acho que é um projeto de capacitar mesmo, capacitar, mesmo que seja um assunto que não me interesse, mas eu tô ali, eu tô aprendendo, eu tô discutindo, eu tô levantando a mão, então, assim, como diz o meu amigo, Cid é uma coisa orgânica, né? E tá sendo muito, muito legal, assim, cada dia a gente se surpreende com as, e estamos tendo, ligando, olha, eu quero falar, eu quero contar a minha experiência, do mais top ao mais simples, e a gente tá aberto aqui pra isso, o negócio é jogar a conversa fora, olha que conversa maravilhosa. O Álvaro Lima tá aqui do Diga Aí, que é... Oi, Álvaro, o Álvaro é o nosso convidado. Álvaro, eu me esqueci do teu sobrenome hoje, nesse evento. Álvaro Lima. Não consigo acreditar, eu queria agradecer a Margarete e o Cid por esse evento maravilhoso, eu acompanho sempre que eu posso, e dar um abraço virtual no Everton, que me deixou e foi embora pra Roça, deixou a cidade. É só em Framingham, a Roça Brasileira. Como eu já estou aqui há trinta e tantos anos, e tanto o meu português como o meu inglês já deterioraram, quando eu vejo a referência ao professor curador, eu pensei que ele estava receitando a cloroquina. Jamais! Jamais! Isso é importante! É interessante, Cid e Margarete, foi aquilo que você falou, que o que funciona mostra a sua cara. o alcance do mostra a sua cara está tão importante no Brasil que hoje, aquele projeto que começou aqui, que é o Kids, arte... Mostra a sua cara, Kids. Mostra a sua cara, Kids, e o nosso trabalho com as artes ensinando as crianças, hoje eu fui procurado por uma escola de Manaus que quer nossos vídeos para poder passar para as crianças. Uma escola legal para caramba, as crianças desenhando para caramba e querendo os nossos vídeos. Isso é legal. Olha o alcance que está tendo o trabalho que começou aqui, né? Começou aqui. Eu queria perguntar se vocês fazem de todos, se todos vocês conhecem, fazem parte da rede ibero-americana de artes. Eu não sou familiarizado com isso, não. Eu posso mandar aqui para vocês um fórum mundial de educadores ligados às artes. Bacana. Ótimo. E é uma rede que começou no Portugal e Espanha, mas normalmente ela tem uma larga aceitação nos anos. Manda para a gente. E europeu? E nos Estados Unidos ainda não tem muita gente participando, então eu acho que... Bacana. Opa. Estamos aqui para mostrar a nossa cara, né? Mas outra coisa, Michelle, por favor, coloca o seu Instagram. Para quem sabe, como foi surgir o Mostra Nossa Cara Kids, foi a Lídia que veio e nós perguntamos a ela o que ela precisava, nós artistas, e ela falou que precisava de programa para criança nesse momento que estava em casa. Só um minutinho, a Lídia Souza é a presidente do Conselho Cidadão de Boston, brasileiros de Boston. Aí a gente... O Dudu começou, agora a gente vai ter a Edel contando a história e também vamos ter um ator que ele faz mágica para criança. Então, está bombando a página, quer dizer, foi uma coisa que foi pedido para a comunidade e está sendo... Os artistas estão se movimentando para isso, porque é isso a nossa proposta também. O que você puder ajudar, né? E... Está sendo muito legal. É verdade. Você quer alguma ajuda nossa, nós artistas? Você precisa de algo? Margareth, uma coisa que eu queria que você, o Cid, todos que estão aqui nos ajudassem, você sabe que eu abri esse espaço do Digaí para os artistas que usaram muito e agora, infelizmente, nós temos que fechar e conversando com alguma das pessoas que usavam o espaço, a Sharon Aide, vários artistas que estavam lá, eles me pediram como é que podia ajudar e eu me sinto na obrigação de continuar ajudando eles da forma que eu posso. Eu estou tentando lançar um fundo para os artistas e hoje eu já consegui recursos de uma fundação, de um banco e estou tentando levantar em outros. Até agora, eu consegui levantar três mil dólares para ajudar os artistas a continuarem se apresentando online e a gente pagar um cachê para eles, para eles conseguirem de alguma forma trabalharem durante esse tempo, porque, como você sabe, algumas das pessoas da nossa comunidade que são artistas, eles perderam o trabalho do dia e da noite em conta de uma situação muito precária. Então, eu estou tentando levantar esse fundo, apelar para as pessoas para contribuírem para que eles consigam fazer a arte deles e se manterem nesse período que parece cada vez mais longo. Eu trabalho na prefeitura de Boston e o meu trabalho tem sido bastante sofrido durante o dia porque eu tenho que trabalhar com os dados reais do que está acontecendo e para essas pessoas que se apresentavam em restaurantes e outras avenidas, provavelmente, nós não vamos ter essa oportunidade em Boston até o final do ano. E cada vez mais as perspectivas que a gente só tem são piores e piores para esse ramo. Se você está em biotecnologia, você vai continuar ganhando muito dinheiro, empregando muita gente, você está no Amazon, muita gente, mas as pessoas que dependem de restaurante, etc. E isso vai ser devastador para a nossa comunidade que já estava muito fragilizada antes dessa crise, que essa crise agora mostrou a fragilidade da nossa comunidade. Eu, outro dia, escrevi para um amigo meu, eu estava lendo uma frase do Warren Buffett que eu não tenho nenhuma admiração, mas achei muito interessante que ele disse que quando a maré vaza, a gente vê quem estava tomando banho nu. E hoje a gente vê a condição da nossa comunidade, da fragilização dos imigrantes e essa questão de não ter uma reforma imigratória. Hoje, todos nós estamos totalmente desestruturados como comunidade, não só a comunidade brasileira, mas dos imigrantes em geral, com essa crise que nos mostrou quanto nus nós todos estamos e eu espero que depois que essa seja uma oportunidade para repensar um mundo novo e não voltar onde nós estávamos. Exato, inclusive, você vai voltar com a gente na terça-feira, dia 21, e até terça-feira, dia 21, eu tenho certeza que vai surgir muitas ideias aqui para criar um mundo novo. Eu sou muito otimista. então terça-feira você está aqui com a gente, a gente vai debater isso. E a Cláudia, você tem uma pergunta ou uma observação? Tenho, rapidinho, porque, obrigada, rapidinho, porque eu sei que a gente já estendeu o horário, mas três coisas rapidinhas. Álvaro Lima, prazer. Se você quiser entrar em contato comigo fora desse evento, eu estou trabalhando com artistas, eu trabalho com artistas, e eu estou constantemente ajudando eles a ter ideias e projetos para eles continuarem ativos. Eu tenho dois webinars que eu estou fazendo só para artistas como continuar ativa, já fiz um que é como usar o Zoom e como se planejar para fazer aulas de crítica de arte, implementar, enfim, se você quiser entre em contato comigo. A segunda coisa, Everton, uma coisa que a gente está fazendo bastante como artistas, como curadores, como gestores da arte, é sempre a gente tem, para a gente mesmo se proteger, porque você sabe como é aqui nos Estados Unidos, a gente sempre tem que se proteger de alguma coisa, a gente sempre recomenda colocar uma placa para qualquer coisa. Se a gente acha que o conteúdo vai ser inapropriado, a gente coloca um warning sign, atenção, essa exibição, essa exibição pode, sei lá, tem uma linguagem aí que é adequada, meu marido, por sinal, é advogado, então é ótimo, ele me ajuda a colocar uma plaquinha lá, tipo, atenção, pode ser que algumas pessoas se sintam ofendidas, só o fato de você colocar isso, você já se protegeu, porque a gente sabe que aqui tudo é uma questão de se proteger, a gente sabe bem como é que é a coisa. A terceira coisa e última que eu queria falar é que, infelizmente, a comunidade de Boston aqui teve uma outra, um outro desastre, eu não sei se vocês souberam, mas tem uma área de galerias aqui, que é o Sou, a Salta Washington Street, em Boston, é como se fosse... Oi? Lá da minha casa. Ai, meu Deus, eu quero chorar, vou chorar. É uma área de só galerias comparado com o Chelsea de Nova York e é uma área muito amada, muito querida para todos nós. Não é suficiente só o que a gente está sofrendo, mas teve uma... Teve um cano de água que estourou e simplesmente inundou, inundou todas as galerias. Eu vi, eu vi, e os artistas perderam todos os trabalhos. A minha escola onde eu trabalhei, eu tinha um show lá de peças de madeira, claro, tinha que ser peças, não podia ser quadros pendurados, então os pedestais todos foram jogados no chão. Não, uma coisa horrorosa, uma coisa horrorosa. Você soube que o chico-chento também foi afundado? sim, tudo, não, assim, uma coisa meio de... Para quem mora em São Paulo, eu falo, gente, isso é coisa de Brasil, não pode ser. Bom, mas a coisa boa de tudo isso, se é que a gente pode tirar uma coisa boa de tudo isso, é que realmente o sentimento de compaixão e amizade e ajuda, olha, está todo mundo tentando fazer o melhor que a gente pode, a gente não pode nem retirar a arte porque o seguro tem que fazer um relatório de tudo que tem lá. Então, o meu recado aqui para artistas é assim, tudo que vocês vão fazer, por favor, prestem atenção no seguro, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, preste muita atenção no contrato, se vocês vão expor, se vocês vão exibir, se vocês vão fazer algum tipo de uma performance, de teatro, qualquer coisa, por favor, tenham certeza de que tem seguro para tudo ou pelo menos que mostrem para vocês algum tipo de seguro, porque senão realmente vocês estão expostos e foi o que aconteceu, algumas galerias não tinham seguro, essa que eu estava fazendo, a Galaterra, tinha seguro, então todo o trabalho vai ser compensado, então isso foi uma lição que todo mundo aprendeu, foi uma lição, a gente às vezes acha tudo bem, assina o contrato, nem lê o contrato, foi uma lição para muitos artistas aprenderem que realmente é um negócio sério, é a vida deles que está em jogo, então essa fica a minha lição para o final de semana. Muito bom. Vamos tentar tirar uma coisa boa de tudo isso, né? Exato. Obrigada, mais uma vez você está aqui e nos oferecendo esse trabalho maravilhoso que você faz. Então, professor Everton, são quase nove horas da noite, entendeu? Na sexta-feira. Ficou tarde, ficou tarde. Não, está ótimo, a conversa está... A gente pode ficar aqui até meia-noite, eu acho, que tem muito papo. Você vai ter que voltar, você vai ter... Muito obrigado por dar o seu tempo na sexta-feira à noite, né? Dar o seu tempo para a gente e todos vocês também. Já são nove horas. Alguém queria falar alguma coisa final? Eu só estou agradecendo todo mundo. Só queria agradecer também. Eu queria falar... Eu mandei um link para a Margareth, eu não sei se vocês conseguiram todos ter acesso, não sei se teria como espalhar mais isso, mas o Massachusetts Cultural Council também está abrindo licitações para pedidos de fundo... Tipo fundo de amparo, né? Para artistas individuais que estejam passando agora por dificuldades, enfim, que estejam sem renda, porque dependem da sua renda. Então, eu não sei se teria como a gente publicar isso de repente na página. É, a gente coloca na página. A gente passa. Eu acho que é um processo que tem que fazer ali para se inscrever e tal, mas é uma oportunidade também. Eu acho que no futuro eu gostaria sim de voltar para falar um pouco sobre as oportunidades de fundos que tem em Massachusetts para os artistas, especialmente com os Local Cultural Councils, como o de Framingham, que eu sou parte. E eu queria agradecer muitíssimo a todos que vieram, mas eu queria especialmente agradecer aos meus amigos do Brasil, que tiraram tempo para virem. Pessoas que estão... As três pessoas... As quatro pessoas ou cinco pessoas que estão aqui são pessoas que cresceram comigo, que me viram criança ou adolescente. então a Clarice e o Lucas, que são meus compadres e são os pais da Alice, que é a minha filhada e é um dos presentes mais lindos que eu ganhei na minha vida. Eu queria agradecer a Rosângela, a Reginaldo e o meu primo Marcos, que estão aqui. Oi, Alice, tudo bem? Ela está mandando um beijo para todo mundo. Aqui. Tudo bem? Que são, enfim, a Rosângela, que estudou comigo e o Marcos, que é meu primo, enfim, eles me conhecem desde que eu sou um bebê. E a Michelle, que também está do Brasil, que estudou comigo. E todos vocês, muito, muito obrigado, gente, pela conversa. Eu aprendi tanto com essa conversa, foi tão legal. Obrigado pela oportunidade e eu desejo a todos vocês um ótimo fim de semana e até a próxima. Obrigado a vocês. Obrigado. Tenha uma ótima noite, foi maravilhoso. Amanhã nós temos aqui, Álvaro, a Índia Márcia Cambeba. Ela vem falar sobre a história dela e da situação que está lá nas aldeias. Você fechou a minha? Não, não. Está perfeito. O governo, o governo da fala... A gente quis que esse fosse um último statement. Então, amanhã vai ser a Márcia, eu gostaria muito que vocês viessem do trabalho dela. formos cinco fatigues.